Bom dia galera, mais um dia aí, ó, chuvoso, dando na garoa, o canarim tá na área, sempre animado, um ali do lado de lá do muro disputando com ele, o bichinho tá nervoso aí, ó, criatório Carlos Jorge Oficial, curta e compartilhe, deixe seu like, tá na sementeira, aqui em cima tem um pardal, ele tá doido, hein, pardal tá aqui em cima fazendo ninho, ele tá maluquinho, a ordem do bicho, curta, compartilhe, espalha pra geral, criatório Carlos Jorge Oficial, estamos aqui hoje no coelho, só no assalo, perda uma roda que teve aqui no galpão aqui, achei seu nome agora, o canarim tá aí, mandando ver, se está chovendo na sua casa, vou botar uma coisa do patrocinador aqui, ó, amigo Paulo Corrêa, ele trabalha com impermeabilização, cisterna, caixa d'água, calha, telhado, terraço, bota a manta, tira tudo de infiltração, o amigo Paulo Corrêa, nosso patrocinador oficial aí, ó, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Macaé, esses lugares todos aí, liga aí, ó, 10zap, 999147612, Paulo Corrêa e impermeabilizações, valeu galera, curta, compartilhe, dê seu like, e dá força esse amigo aí, se quiser impermeabilizar alguma coisa aí, ó, vazamentos, filtrações, é com esse cara, curta, compartilhe, dê seu like, criatório Carlos Jorge Oficial, valeu!